Faltando pouco mais de cinco meses para o início da Série D do Campeonato Brasileiro, todos os clubes foram definidos. A última definição aconteceu no último domingo, quando Juventude Samas conquistou a Copa FMF, a Copa Maranhão, como se fosse a Copa Piauí para o futebol timbira. O Juventude, que foi fundado em Caxias e se transferiu para São Mateus do Maranhão, derrotou o Maqui na decisão por 2x1 e garantiu a última das 68 vagas para a 4ª Divisão Nacional em 2020. Competição que, neste ano, tem novidades, como a pré-Série D, onde os oito estados de pior ranking nas federações vão disputar uma seletiva. E é aí que a preocupação do futebol piauiense para a próxima temporada. Se River e Autos não forem bem nas competições nacionais que disputam, como Copa do Brasil e Série D, já que Copa do Nordeste não conta pontos para o ranking nem de clubes e nem de federações, e, claro, se o Amazonas fizer uma campanha estupenda na Série C ou outra equipe subir para a 3ª Divisão, o futebol piauiense teria que disputar a seletiva. Ou seja, dois jogos extras para tentar saber se vai ter duas vagas na temporada de 2021, já que, a partir de 2022, 64 clubes, em definitivo, vão disputar. Ou seja, vai ter estado que vai perder a segunda vaga e só o campeão do estado disputará a competição daqui a dois anos. Por isso, a importância de uma competição bem feita para River e para Autos na 4ª Divisão, a partir de 3 de maio. Vale lembrar, 3 e 10 de maio são as datas da pré-série D, e a primeira fase tudo indica que começa no dia 17 de maio. Os 68 clubes são os seguintes. Os rebaixados ABC, Atlético Acreano, Globo e Luverdense, da Série C para a Série D. Vagas, em exceção aos clubes que não foram campeões estaduais e têm as vagas excedentes vindas de outras federações. No caso do Acre, vamos aqui para o região. No Acre, dois clubes, além do Atlético Acreano, o Galvez e o Rio Branco. No caso do Amazonas, o Manaus, disputa a Série C, deu a vaga para um nacional, terceiro colocado no Campeonato Baré, e vai jogar a 4ª Divisão e a pré-série D, enquanto o faixa de clube vice-campeão entra na fase de grupos. Também só nessa situação, o Ipiranga da Amapá, que vai disputar a pré-série D, o Santos, atual campeão, entra na fase de grupos em terras amapaenses. Em Rondônia, o Giparaná, vice-campeão, vai para a pré-série D, enquanto o Vilhenense entra na fase de grupos. Em Roraima, o São Raimundo, vice-campeão estadual, vai para a fase de grupos, enquanto o Atlético Roraima, terceiro colocado, que entrou no lugar do Baré, que pediu licenciamento das competições a nível nacional, vai disputar a seletiva. No Tocantins, Tocantinópolis e Palmas disputarão a competição. O time da capital na fase de grupos e o time do interior do Maranhão, do Tocantins, na divisa com o Maranhão, digo melhor, na fase preliminar. Na região Nordeste, nenhum clube, no primeiro momento, vai disputar essa seletiva, mas fica todo o alerta para o futebol piauiense. No Maranhão, Moto e Juventude e Samas. No Piauí, River e Autos. No Ceará, Floresta e Guaraní de Sobral. No Rio Grande do Norte, quatro equipes disputam a competição. América, ABC, Globo e Potiguar. Dois rebaixados da terceirona e dois clubes via Campeonato Estadual. Na Paraíba, Campinense e Atlético de Cajazeiras. Em Pernambuco, Central, Salgueiro e Afogados da Engazeira. Em Alagoas, Coluripe e Jaciobá. Em Sergipe, o Frei Paulistano e o Itabaiana. E na Bahia, teremos as equipes do Bahia de Feira, teremos o Atlético de Alagoinhas e teremos o Vitória da Conquista. Na região Centro-Oeste, em Mato Grosso do Sul, a seletiva vai ser disputada pela equipe da Aquidauanense, vice-campeão estadual. Enquanto a equipe do Águia Negra disputa a fase de grupos. No Mato Grosso, o Seove, Várzea Grande e União Rondonópolis, além do Luverdense, que caiu para a Série D, disputarão a competição. Todos eles na fase de grupos. Em Brasília, Gama e Brasiliense. Sendo que o time da Boca do Jacaré, que tem Esquerdinha e tem o Manuel, vão disputar a fase preliminar. E em Goiás, teremos Craque, Goiânia e Goianésia. Os três na fase de grupos da competição. Na região Sudeste, apenas o Espírito Santo com a Real Noroeste, campeão da Copa Espírito Santo, vai disputar a fase seletiva. Enquanto o Vitória, atual campeão capixaba, entra na fase de grupos. Em Minas Gerais, Patrocinense, Caldense e Tupinambás disputam uma competição. No Rio de Janeiro, teremos a Cabofriense, teremos o Bangu e teremos a Portuguesa, que na última hora entra na disputa por conta da desistência do bom sucesso da competição. E a partir daí, muda-se o cronograma do futebol carioca. E em São Paulo, quatro equipes disputam a competição. Mirassol, Novo Horizontino, Ferroviária e São Caetano, campeão da Copa Paulista, entram na quarta divisão a nível nacional. No Paraná, entram na competição o atual vice-campeão Toledo, o Cascavel e o Nacional de Rolândia. Em Santa Catarina, teremos as equipes do Marcelo Dias, do Joinville e do Tubarão. E no Rio Grande do Sul, teremos o São Luís de Juiz, o Caxias e o Pelotas. Assim está distribuída as 68 equipes que disputarão a Série D do Campeonato Brasileiro. A CBF deve, apenas em março, divulgar mais detalhes sobre a fase preliminar, os dois jogos, dias 3 e 10 de maio, e a fase de grupos, que começa no dia 17 de maio. Por conta do calendário mais longo, a primeira fase vai até agosto, em 8 grupos com 8 equipes cada, totalizando 14 partidas, 7 em casa e 7 fora. A partir daí, as fases de 32 avos, oitavas de final, quartas de final, jogos que valem o acesso, semifinais e a grande decisão, em duas partidas, em sistema de ida e volta. Todo mundo agora já sabe nessas equipes onde e quando vão começar as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro.